E aí, pessoal da Contigo, como vocês estão? Meu nome é Renata Garri e eu quero saber aqui quem é que gosta de Arrocha. Se vocês já ouviram a música Erro que dá certo, vocês já sabem de quem eu tô falando. É o Thiago Aquino. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele na música e o lançamento do novo DVD. Tudo bem, Thiago? Opa, tudo bem. Toda a galera revista Contigo. Feliz estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Prazer é nosso. E eu queria saber como é que começou essa paixão pela música? Há uns 13 anos atrás. Na verdade, já vem de família, né? A família quase toda. Alguns tios, primos também já cantam. Uma resenha ali entre família mesmo aí. Há uns 13 anos, mais ou menos, eu descobri essa paixão pela música lá na Paraíba. Eu conheci uma banda de forró, Lesejo de Menina. Deixei até um beijo especial para o cantor Lendo, que ele falou assim, Thiago. Aí eu falei com ele, poxa, eu vendo ele assim no palco, eu falei, pô, deve ser muito massa, assim, ser cantor, ser artista. E cheguei, encostei próximo ao ônibus dele, assim, falei, como é que eu faço para virar cantor também? Ele falou assim, se você tem um sonho de ser cantor, quer ser cantor, se inspire no cantor. Eu me inspirei nele e estou aqui até hoje. Você começou cantando em barzinhos, não é? Foi. Na verdade, eu comecei trabalhando de garçom em barzinhos, onde acontecia alguns shows, voz e violão. Bem no iniciozinho assim, eu trabalhava de garçom e eu sempre pedi uma oportunidade para me apresentar. Bem no início, eu lembro, eu conseguia, tipo assim, só sabia cantar uma música, a senhora, chora, me liga, implora, meu beijo. Aí, eu trabalhava de garçom e um dia eu pedi a oportunidade, foi onde ele cedeu e eu continuei aí a música. Mas as pessoas já te falavam que você tinha o dom para a música, né? Sim, né? Como eu falei, quando eu trabalhava de garçom, eu tinha essa vontade, né, de me apresentar. Foi onde eu vi a oportunidade do cantor que se apresentava lá no barzinho. Foi daí que ele me deu essa oportunidade, foi quando ele falou assim, Tiago, por que você não segue a carreira de cantor? Porra atrás aí para ver se dá certo. Foi onde eu aprendi a tocar o instrumento, que foi o violão, e de lá até cá eu consegui fazer alguns barzinhos lá e hoje é sucesso. Em que momento você se tornou esse fenômeno? Treze anos atrás foi bem desse jeito. Na verdade, não há treze anos, né? Para se tornar mesmo, fazer o sucesso, foi mais ou menos uns quatro anos atrás. Foi meio a pandemia, onde a gente gravou um CD e a gente ficou ali quase um ano, mais um ano, mais de um ano da pandemia. E foi um momento muito, assim, difícil para mim, porque a gente não sabia, né? Se a gente, na verdade, a gente sabia que estava tocando o nosso CD nas ruas, nas plataformas, no YouTube, mas a gente não sabia que iria... Tinha explorado, né, ali no Brasil. Isso, que a gente não... Os shows, né? Não estava podendo ter. A gente não estava podendo se apresentar nas casas por conta da pandemia, mas a gente sabia que a gente estava bem tocando nos sons e nas plataformas, mas a gente não podia fazer som. Mas depois, quando teve a liberação, você começou a fazer shows maiores, né? E como foi essa transição? Foi... Na verdade, ficava aquele vai e volta, né? A pandemia ficava... A Covid ficava aumentando, né? Aí dava uma baixada ali. Aí teve uma liberação para 500 pessoas. Foi onde a gente descobriu que aí o telefone... Era o meu telefone. E aí eu botei o meu próprio telefone ali no CD e a galera começou a ligar e eu falei, velho, não tenho condições de atender o telefone mais. Aí passei para um amigo meu e ele começou a atender o telefone. Aí foi quando a gente ia se apresentar no primeiro show, assim. Foi onde teve... Aumentou e os shows começaram a ser cancelados. Foi onde a gente parou aí, mais uns quatro meses. Aí ficou nessa, né? A gente tocava, parava, tocava, parava, ficava indo e voltando. Era uma incerteza ligada. Foi um momento muito difícil, assim. Mas a gente já sabia, né? A gente já sabia por conta das divulgações na internet, na rede social, no Instagram. A galera, quando lançava a banda, aí vai ter Thiago Aquino. E também a gente não teve só ligação ali onde eu morava, né? Feira de Santana porque no início a gente achava que a gente só estava tocando. A galera que... Aqueles números ali nas plataformas seriam só de onde a gente estava ali na nossa cidade. Mas não, tinha gente de fora, até fora da Bahia mesmo. Como aqui em São Paulo, estava tendo ligação também quando teve a liberação e é isso. Você sempre fala com muito orgulho que você é de Feira de Santana, de onde você veio. E recentemente você também se tornou comendador ferense. Como é que foi isso pra você? Ah, foi uma honra muito grande pra mim. Eu tenho uma relação muito boa com a galera de Feira de Santana, o prefeito, toda a galera da prefeitura sempre... Na verdade também eu tenho um projeto que, na verdade, tem anos que já acontece a Micareta de Feira. É um evento de trio lá. E que eu consegui colocar mais um dia na Micareta de Feira, que é a segunda-feira, o nosso arrastão. E a gente carrega uma legião de fãs. E não só isso, vamos conseguir levar o nome da minha cidade, da Feira de Santana, pro Brasil todo. Acho que isso foi um reconhecimento pela galera da prefeitura que tá levando essa honraria que é importante pra nossa cidade. Essa legião de fãs, né? Eu fico pensando, sair de uma vida anônima pra uma vida totalmente pública deve ter seus desafios, né? Quais foram os maiores desafios até aqui? Porque assim, eu sei que empaquita a vida pessoal, né? Você tem a sua esposa, as suas filhas. Você acha que influenciou de algum modo nas suas relações pessoais, familiares? Um pouco sim, um pouco não. Por conta de... Acho que a gente é muito, mas muito difícil às vezes entrar assim em polêmica, né? Eu sou um cara muito família, apaixonado pela minha esposa, apaixonado pelas minhas filhas e a gente conversa muito sobre isso. A gente veio se preparando há um bom tempo, quatro anos de sucesso. No primeiro ano assim, foi um pouco difícil, porque tudo que acontecia assim, o povo tentava assim, a galera tentava ligar a gente, internet. Mas graças a Deus eu sempre fui um cara que foi muito bem posicionado nesse lado aí de polêmica. que a gente nunca, de quatro anos de sucesso, graças a Deus a gente não se envolveu em nada. E a gente sempre vem preparando. Eu sempre venho preparando ela, né? Minha esposa. Já por conta desses negócios sem meio de internet, a gente não se envolve muito. Mantenha uma vida mais discreta, né? Mantenha uma vida muito tranquila, graças a Deus. A gente não tem esse tipo de coisa lá. Falando um pouco sobre a pessoa, Thiago Aquino, no último mês circulou uma notícia que você e a sua equipe, vocês socorreram um idoso na estrada, né? Que sofreu um acidente ali de carro. Eu imagino a aflição que foi. Como é que foi esse momento pra você? O que passou na sua cabeça ali? Coisa de Deus, né? A gente tava saindo de um show. Era já umas 5h40 da manhã, mais ou menos. Eu costumo sair sempre do show. Hoje eu já saio do palco praticamente cansado. E eu sempre, na viagem assim, eu durmo, né? E nesse dia eu tava meio elétrico. Na saída assim, na pista, eu escutei alguém falando baixinho assim. Socorro. Aí eu falei, poxa. Eu falei, Jorge, tem alguém pedindo socorro? Tem não. Eu falei, tem. Quando eu olhei no retrovisor assim, eu vi o carro. Bem amassado mesmo. Eu falei, Jorge, para aí, pelo amor de Deus. Foi quando a gente parou. E mais uns quatro carros parou no fundo. Eu tinha carro, né? Eu acho que tinha acabado de acontecer. E a galera costuma dizer que não pode, né? Mexer e tal, quando tem acidente. E a galera ali que tava junto ali, não, não, não. Vamos tirar ele. Não tem como. Ele tava bem ali, bem apertado ali. Tava uma coisa assim. Eu falei, poxa, não. Vamos desvirar o carro aqui. A gente conseguiu virar o carro e conseguiu tirar ele bem. Eu até tenho que voltar lá na cidade pra bater um papo com ele. Eu quero muito bater um papo com ele, tomar um café. Você não teve contato com ele depois disso? Não, a gente não teve, mas a gente, a produção mesmo. Que a gente praticamente é muito, mas muito, muito, muito corrido mesmo. Outro dia eu já cheguei em outra cidade, mas eu dei uma atenção e falei, Washington, entre em contato com a família. Washington é meu produtor. Entre em contato com a família. Vê como é que ele tá, vê se ele tá bem. Fiquei preocupado. Ele disse que tava tudo bem. Eu falei, avise pra família que eu vou passar lá pra gente bater um papo e contar um pouco dessa história que foi um livramento de Deus. E eu fico feliz em ter fazido parte disso. Da história, né? Porque acho que vai ficar marcado pro resto da vida. Que bom que você tava ali, né? No momento certo, na hora certa. Coisa de Deus mesmo. E agora, falando de coisa boa, eu queria falar um pouquinho sobre o lançamento do seu DVD. Você tá aí pra gravar na Paraisópolis, que pra quem não conhece é uma das maiores comunidades de São Paulo. E como que surgiu esse projeto? Como tem sido a organização? Porque o BIC promete ser, assim, um dos maiores eventos já feitos em comunidade, né? Eu tava comentando com o comer sócio, o Nial, e tava contando a ele o quanto o tempo tá passando rápido, né? Acho que a gente teve uma escolha perfeita. Ele teve uma ideia genial de gravarmos esse DVD aqui em São Paulo. Ainda mais em um local que eu acho que nunca teve, assim, uma estrutura tão grandiosa que a gente tá preparando pra esse evento, né? Pra contar com várias participações especiais, junto com a Manu Batidão, com o Nath Suferinha e outros artistas. Acho que a galera que acompanha a gente tá na internet aí vai ficar por dentro de tudo. Tô muito, mas muito, muito, muito feliz. Falta apenas um mês, né? Pra gente ter essa realização, mais uma realização, como a gente costuma dizer, mais um filho nascendo. Porque eu acho que a cada projeto que gravamos é mais um nascimento de um filho. Eu tive a honra e o prazer de gravar um DVD grandioso que foi no Farol da Barra, em Salvador. E com certeza esse não será diferente. A gente tá preparando uma estrutura muito, mas muito, 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 muito gigante mesmo. Acho que do jeito que o projeto merece. E ainda mais tá levando esse projeto lindo pra uma comunidade. E sei que a galera merece muito. Vai ser gravado agora dia 4, né? Dia 4 de novembro. E já tem data de lançamento? A gente tá estudando aí, mas entre ali na primeira, segunda semana de dezembro. Acho que a gente já tem o nosso primeiro lançamento aí, que é a primeira faixa. E aí a gente vai tá lançando aí entre 15 e 15 dias. A gente tá escolhendo entre uma das faixas ali. Ainda tá na preparação das músicas. A gente tá escolhendo as músicas, o repertório. E é isso aí. E além da participação da Manu Batidão, você pode dar mais algum spoiler pra galera? Sim, vai ter o Tacis do acordeon. Vai ter o Etu Costa também. Acho que a galera do Arrocha, a gente tem aí o Nath Suferinha. Também que é do Arrocha. A gente vai tá fazendo uma mistura junto com o Tacis, com o Forró. O Batidão da Manu Batidão também, né? E tem mais alguns artistas. Na verdade, também tem o samba. Também vou ter o Grande Amigo Belo, que vai tá junto com a gente. Muito legal. Vou cantar muita música boa. Kit, antes de encerrar, manda um recadinho pra galera que tá acompanhando o nosso bate-papo aqui na Contiga. Ah, quero deixar um bem especial a toda a galera. E com o passar também é convidar a galera, né? Convidar a galera pra ir lá prestigiar, curtir o nosso DVD. Essa semana mesmo a gente já vai tá lançando algumas guias do DVD. Aproveitar o espaço. Vem pra galera, pra galera aprender as canções pra nosso DVD sair lindo demais. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço pelo carinho, pelo espaço também. Espero que você possa voltar aqui em breve. E desejo muito sucesso, que seja um sucesso enorme no lançamento do novo DVD. Obrigado pelo carinho. Aproveitar o espaço. E pedir pra galera, né? Seguir na rede social, no Instagram, arroba, Thiago Aquino F. No YouTube, Thiago Aquino Oficial também. E todas as plataformas. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E deixem nos comentários a música que não pode faltar no DVD do Thiago Aquino. Tchau.